Fala rapaziada, beleza galera? Vamos parar aqui hoje na cidade de Santa Isabel, pesqueiro Montenegro, meu amigo André aqui ó, lá do pesqueiro Canaã, tá aqui já engatado, com a primeira encrenca aqui na ponta da linha, Cláudio Omar tá aqui junto com a gente também. Aí Cláudio Omar, será que a isquinha que a gente apostou já vai dar bom? É isso aí galera, beleza, tudo bom por aí, é nóis, tamo junto Juliano, a gente só pensa saindo aí. Tá aqui ó, massinha de queijo ó, ela mostra em detalhe pra vocês, posta aí ó, o inverno hein, fazer diferença essa isca aí, a gente vai falar bastante dela hoje aí nessa matéria pra vocês, o André montou o sisteminha aqui e armou. olha o problemão, peixe bom, peixe pesado. E legal que o padrão aqui desse tanque aqui é, é bem bacana, é interessante, então, bateu o peixe, é coisa boa, ó a briga. Olha onde esse peixe foi parar hein André, bateu ele aqui ó, não tão longe, tá lá do outro lado do barranco. Foi pertinho o arremesso, ele bateu e falou aí Juliano, peixe bom, peixe já deu aquela brigadinha diferente. E galera, aqui ó no Montenegro tem o tanque principal que é o que fica na frente do restaurante, e tem o tanque ali de apoio também que tem muito peixe bom ali também, é um tanque de mais ação. bom, e aqui é um tanque de mais qualidade, é um tanque onde tem os peixes maiores, come muito peixe bom aqui, então assim, essas duas opções excelentes, e a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, mostrar pra vocês tudo em detalhes, o André vai trabalhar o peixe direitinho aqui, saindo a gente mostra pra vocês aí o primeiro peixe do dia hein. Vamos começar a pescaria naquele padrãozão, olha a grossura do peixe, cara que peixe lindo, 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 lindo hein, olha isso meu irmão do céu, mostra aqui a largura dele André, virei ele um pouquinho, olha o galão do peixe do jeito que tá, tá doido meu irmão. E aí André, show? É peito? Peito. Ah garoto, show hein, começando aqui no monte daquele jeitão ó, panela na ponta da linha. E aí galera ó, mais uma vez na massa, a gente tá com a mesma isca aqui da primeira captura do André, cara, aqui é igual a gente tava conversando agora pouco, por os peixes serem maiores, peixe, peixe é manhoso, você vê a puxadinha que esse peixe deu aqui e eu fisguei ele cara, já pesou ó, tomando linha, dá pra ver que é um padrão legal de peixe também, segundo exemplar do dia já na ponta da linha e aquilo hein André, a massinha fazendo a diferença já cara, no começo aí do dia, top, 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 massa de queijo grampo aí do Códio Amar, você tá doido meu irmão, top demais. Galera, depois de uma boa briga aqui ó, o peixe deu uma encostadinha, vamos ver se a gente consegue passar ele, briguenta os peixes aqui do monte hein, você tá doido. Essa massa aqui eu vou falar pra vocês cara, vai salvar a pescaria, salvar a viagem aí ó, só no inverno hein, massa cara, espetacular pra pescar de fundo, seleciona peixe bom, olha o resultado aí ó. Aí ó, o resultado que a gente tá falando pra vocês, liberar o bichão aí ó, a gente já mostra pra vocês. Olha o monstro que saiu aí ó, na massa branca de queijo do Códio Amar. E a gente começando a pescaria ó, com sarrafo lá em cima, olha a largura do peixe. Você tá doido meu irmão, pescaria top aí que já vai se desenhando pra vocês. Panela de tambacu, aí ó, mais uma passadinha de tela aí pra vocês, chique, chique, chique. E que massinha hein, Cláudio Amar, manda pra água ali ó, vamos atrás de mais peixe galera. Meu Deus do céu, tampa de tambacu, uma tampa. Aí galera ó, mais um arremesso aqui, já já a gente mostra o sisteminha pra vocês aí, todo detalhadinho da montagem, como que a gente tá usando aí a massa de fundo. Mais um peixe engatado aqui. E essa puxada aqui foi com gosto hein. Puxada aí já bem mais efetiva do que das primeiras ações. E pelo peso do peixe, vou falar pra vocês hein, coisa boa vindo aí na massinha branca. Escapou. Peixe escapou, mas não tem problema nenhum. Vou mostrar pra vocês aqui, o sistema e a iscagem. Ó, massinha é essa daqui ó, massa de queijo, lá do Cláudio Amar. Tem ela em duas versões tá, só queijo branco e tem ela também queijo com coco. As duas são excelentes. A gente tá usando aqui ó, entre uma e outra. Vai testando. Tive a ação aqui na branca. Estamos tomando umas puxadas aqui na de coco também. Vou mostrar a iscagem pra vocês ó. Tiro a bolota de massa. O sisteminha aqui é bem simples ó. Saindo na linha da carretilha um girador bem pequenininho. Um liderzinho de 0,50 da Dourado. Pacu 3 barra 0. A gente afunda aqui ó, o anzol na massinha. Só dá aquela fixada, não precisa muito capricho não ó. Só pra dar aquela firmada no anzol pro arremesso. Ponto dessa massa excelente pra quem tem dificuldade aí pra arremessar. Ela gruda bem legal no anzol. E tá assim ó, esse sisteminha aqui fazendo a boa aí pra gente. Esse escapou, mas vamos mandar pra água ali e a gente volta já já com mais peixe aí pra vocês. Galera, mostrei a diquinha aí pra vocês. Aquele meu escapou, mas ó o parceiro aqui já representando na sequência ó. Pesou hein. Peixe bom hein. Peixe bom. A média tá top, não tá não André? Ave Maria. Só com panela. Que delícia cara. Bati, parecia que tinha pego em rosco de novo. Mas foi pego. Galera, fica a dica pra vocês. Aqui no Monte Negro ó, o tanque principal aqui do lado do aerador. Aqui no comecinho do tanque tem bastante em rosco viu. A gente tá até mudando um pouco o arremesso aqui mais um pouquinho pro lado. Pra sair um pouco deles. Mas tem bastante em rosco aqui. Então fica a dica aí pra vocês. A informação que muitas vezes ajuda bastante né. E vamos tirar mais uma lasca aí pra mostrar pra vocês hein. E aí André, rebojou o bichão aí, vai sair ou não vai? Rapaz, bicho bravo. Pouco briguento os peixes aqui hein. Bom de brilho, tá bom. Outra lasca galera. Olha que tamanho de tamba, olha. Nossa, rodela hein. Rodela hein. Cê tá doido. Deu. Detalhe aqui ó. Olha o tamanho do leque desse peixe. Por isso que briga né André, põe a mão aí. Olha aí cara, dois palmos de leque quase. Olha isso. Puxa vida meu irmão, que doideira, que doideira. Liberar ele aqui ó. Galera, centralizadinho pra vocês aí ó. Dá uma passada de tela aqui no peixe. Pra vocês verem. Cara, que lasca de tamba meu irmão. Inacreditável cara, na massa de fundo aí ó. Beijo branco do Claudio Amar. Fazer uma boa hein André. O que que é isso mano? Joga a cabeça dele pra frente André. O pessoal tem uma noção do peixe. Olha isso meu irmão. Lasca, lasca, lasca. Parabéns André. Olha o bom negócio. Que bicho meu irmão. Que cara de bicho. Fica muito. Chama aqui que o bicho tá pesado. O rosto aí. Olha que coisa. Chor, não sei meu amigo. O ladinho em. Vou embora o lixo. É demais. Vamos atrás demais. Aí rapaziadinha, ó quem engatou agora aqui, ó. É, fazer uma melha também, né? Pegar pisco, senão a câmera só fica filmando. Tirar a agonia, Claudio Amar. Aí galera, ó, pisguei o meu, o Andrézão tirou também. Agora o Claudio Amar tá engatado aqui, ó. Peixe bom, hein? Peixe bom na ponta da linha. Ah, tá bom, professor. O André que é professor, só tá pegando. Não tem a de vara, ele colocou, botou com a vara. O Andrézão tava usando certinho, né? Viu? E a bodocada aí foi bonita, né? Foi. Saiu e já partiu sozinho, fisgou sozinho. A varinha bebeu água aqui. É isso que é bom. Foi só tirar do suporte. Tem que ter fisga larga. Já pegou e... Conta a isca aí, Claudio Amar. A isca é aquela massa que a gente tá usando aí, galera. O queijo lá. Tem a gente tá usando a massa pronta e tem ela pra pessoa fazer também. Tem as duas opções. Tem dois sabores, coco e queijo. Queijo tradicional e queijo com coco. Top, top, top. Aí o resultado, ó. Mais um peixe na ponta da linha. Só entrar em contato. O Juliano envia também. Aí eu também faz envio aí e tal. Tamo junto. Recebe em casa, né, parceiro? De boa. Só pedir. Não tá achando aí na cidade que vocês moram? Pode ligar aí, né? Manda pra vocês, hein? Recebe no conforto de casa. Sem sair de casa. Top, top, top. Então o Gilmar vai brigar com o peixe aí. É um toque, hein? Já, já. Nós mostra aí o padrão, hein? Ó, tá cantando aqui que é peixe bom. É, só briga boa, galera. Ó, cabo de guerra ali, ó. Pescador de um lado, peixe do outro. Que vence o melhor. Tá aí. Esse não escapa mais. Venceu mais um, meu parceiro. Parabéns, Cláudio Omar. Aí, ó. Mais um tambo aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Galera, tá aí o peixe aí, ó. No centro da tela pra vocês. Característica deles aqui. Bem interessante. Os peixes bem redondinhos, né, Cláudio Omar? Bonito peixe. Bonito peixe, cara. Inteirinho, ó. Lindo, 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 cara. Show demais. Mais uma panelinha, ó. Boquinha do peixe aqui, ó. Zeradinha, cara. É isso aí, ó. Chique demais. Sem detalhe o peixe aí. Muito bonito. Top, top, top. Parabéns, Cláudio Omar. Show demais. Vamos dar ele pra água, que é o lugar dele. Isso é verdade. Vamos fazer a soltura do cara. Ponteza. Vamos ver aqui. Manda o bichão pra água e vamos atrás de mais, que a piscaria aqui tá rendendo. Redondinho. Que é um verdadeiro redondinho. Redondinho. Bonito os peixes, cara. Pra você acordar pra vida, né? É esse céu na macioca, hein? Isso aí, bim. Camaralento, hein? Chama. Tá demais. É, galera. Tá demais, viu? Mostrar um negócio aqui pra vocês. Com potinho já foi, tá? Pode chamar com força aí, que o negócio é bom. Arremessei, comentei aqui com o Cláudio Omar e com o André. Falei, mano, vou arremessar ali perto da margem ali, ó, do outro barranco. Tem peixe bom ali. Jovei o peixe já dando esticadinha na linha. Tirei a varinha do suporte, fisguei. Tá aí, ó. Mais um. Bora ter calma aqui, trabalhar direitinho o peixe. Estão bem briguento. Tão bastante trabalho aqui pra sair. Mas show de bola, galera, ó. Pescando usando uma isca. Apenas uma isca aqui no Monte Negro, tirando esses peixes. Mostrando essas ações aí pra vocês, galera. Uma isca na pescaria. Doideira. Bota aí pra turma, né? Investiu 100% na massa. 100%. Ou vai, não pega nada, ou pega. Ontem, antes da gente vir, o Cláudio Omar falou. Falou, vou levar um spot de massa. Vamos pescar igual da outra vez a gente pescou. A gente já teve resultado aqui, galera. Usando essa massa de queijo branca aqui. A gente veio aí confiando nela. E mais uma vez, ó. Top demais de trazer o peixe mais aqui, ó. Pra beiradinha. Mas sem ilusão. Eles estão vindo e estão brigando bem aqui, ó. Tá chegando, galera. Tá chegando. Mais um, hein. Aquele padrãozão top aí na pescaria. Bastante peixe bom. Média excelente. Peixe, é um briguento, galera. Briguento demais. Tanque principal aqui, ó. Do monte. Chegando mais um. Hora crucial da briga, hein. Vixe, dá cada cabeçada, rapaziada. Olha que briga top. Meu Deus. Olha onde tá o anzol no cantinho. Olha lá, Claudio Mar. E se não escapa mais, galera. Tá no balaio. Vamos fazer a liberação dele aqui. A gente já mostra aí pra vocês em detalhe. Mais um peixe top aqui do tanque principal. E tá aí, ó. Mais uma nave aqui do monte, ó. Na telinha pra vocês. Cara, que padrão de pescaria, hein, André. Sensacional, hein, Juliano. Top, top demais, cara. Só peixe bom. Aí, ó. Mais um pra vocês. Olha o galinho do bicho. Tá começando a engordar aí, ó. Pra parar no inverno. Vem pra cá, galera. Saiu umas panelas lindas. O Claudio Mar já tá engatado ali, ó. Cavarinha que o André armou aqui do lado. Vamos liberar esse aqui. E já vamos ali pra outra briga. Mostrar mais peixe pra vocês. Cuidado a ponta da vara, hein. Cuidado, hein, mano. Meu Deus do céu, cara. Já sai lavando mais. O brigou e saiu com gás total. Tem mais uma briga ali pra resolver. É outro peixe bom. Aí, galera. Mais um discão chegando aqui, ó. Ó, dá uma olhada na boca do peixe, cara. Peixe tá com a boca zerada. Zero, 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 mano. Muito lindo. Pode soltar a linha, Claudio Mar. Esse não escapa mais. Você tá doido, meu irmão. Aí, galera. Centralizadão aí pra vocês, ó. Mais um tambacu redondão aqui, ó. Do Monte Negro. Cara, tá tudo inteiro esses peixes, cara. Absurdo. Não é querer aumentar, não. Mas doideira. E olha o resultado dessa massinha branca de fundo, meu irmão. Você tá maluco, gente. O que que é isso? É, galera. Pra vocês verem que a pesca ali em fundo, o caísca acerta, pega peixe grande, ó. Pega peixe grande. Ele tá fazendo uma pesca aqui, ó. Ele tá fazendo até dobre aqui. E você vê que tem um pessoal pescando do outro lado, tá na superfície, senão tá pegando peixe. Até agora. Desde cedinho. A tática nossa aqui, né, tá usando, tá 10, por enquanto. Show. Top. Vai melhorar mais ainda, hein. Então, Gilmar, parabéns. Que massa sensacional. Essa veio pra ficar, hein. Ah, essa aí veio pra... Chama. Fazendo a vida, galera, hein. Top. Vamos atrás de mais. Sensacional, né, Juliano? Demais da conta! Galera, ó, esse prato feito aqui, ó. Do Montenegro. Olha aqui que vem no prato, ó. Batata rústica, ó. Fritinha. Carne parmegiana. Torradinha. Ó, berinjela. Arroz, farofinha. Cê tá doido. E aí, rapaziada? Bom demais? Hora boa, Claudio Mar? Hora boa. Melhor hora do dia. Top demais. Aquela paradinha na pesca. Vamos fazer um rango aqui, reforçar os braços, porque só tá saindo panela, ação demais aí, hein. Top demais. Ó, galera. Mais um peixe aqui. Esse peixe é muito especial, porque o Claudio Mar acabou de falar aqui que engatasse, ó. Cuidado aí que eu vou bater pra cedo. Primeiro, não ia pagar comando. Ele vai pagar comando hoje. Dá pra ficar no céu da água, amigo. Já era, né? Não adianta, não adianta querer gorar, já foi. Tá aí, ó. Hoje a comanda é do Claudio Mar escaviva. Vai escapar, Claudio Mar? Vai. Não escapa, galera. Tá aí. Ih, escapou. Ah, não. Tá brincando. Mas eu peguei, é. Aposto era pegar, né? Era tirar. Já era. Não tirar o peixe d'água. Ai, do céu. Não, já era. Vai, vamos dar uma chance. Vai de novo, vai. O Claudio Mar, já era. A aposta era pegar. Peguei. Perdeu, tá? Como que você pegou? Você não pegou ele? Você pegou o peixe. Já era, já era, galera. Sem chororô. Sem chororô. Aí, rapaziadinha. O André tá aqui, ó. Com mais um exemplar que ele tirou aqui. Esse aqui foi na massinha. A de queijo com coco. Ele falou, né, André? Queijo com coco. Olha aí, galera. Que lasca de tambacu. Nossa, cara. Largo, hein? Parabéns, André. Que pescaria, hein, Claudio Mar? Pescaria top, hein? Investimos na massa de queijo e foi o que deu resultado aqui hoje. Ah lá, vamos pôr uma soltura linda aqui, ó. Vou jogar o zoom ali, ó. Em cima, em cima do peixe. Vamos ver ele saindo aí, ó. Com estilo pra vocês, ó. Foi embora o bicho. Sensacional, né? Galera, foi de novo. Na mesma isca. A massinha branca aí. No fundo, massinha de queijo top, hein? Cara, que pescaria que a gente fez hoje aqui no Montenegro. Poucas horas. Muito peixe. Bastante peixe bom. Massinha deu muito resultado aí. Igual eu tava conversando com o Claudio Mar um dia antes de vir pra cá. Cara, a nossa aposta aí na massa foi certeira. Principal aqui, ó. Mais uma vez, moeu de pegar peixe. Fica a dica aí pra vocês. Vocês que quiser receber em casa, ó. QR Code tá aí na tela. Aponta a câmera aí pro seu celular pro QR Code. Gente, a gente faz seu orçamento aí, ó. Você recebe a massinha na sua casa. Certo? Videozão sensacional. Mais uma briga boa aqui, ó. Vamos fazer de tudo pra tirar esse peixe. Por volta aí de duas e pouco da tarde. A gente tá satisfeitaço demais com essa pescaria. Essa leitura de tanque aqui pra vocês. Uma isca fez a boa, galera. Não sou de mais nada. Trabalhar o peixe. Saindo aí. A gente mostra aí pra vocês. Ó, forte bom, hein. Brigador o peixe. Coisa boa vindo aí. Acompanha aí que vale a pena, hein, rapaziada. Aí, galera. O peixe um pouquinho mais perto. Acompanha a briga aí, ó. Tá chegando, ó. Mais uma nave, cara. Que pescaria. Eu queria ver o peixe dele brigando. Olha lá, André. Coração nessa hora vai mil, né, Juliano? Não é que o cara erra pra essa água azada. E o André, ele recolhou duas vezes. O André não passou. Aí foi embora de novo, ó. E o André tá meio ruim de serviço, de uma vez. E é uma massa natural, tá? Vocês podem pescar com ela no campeonato. Porque ela não é massa turbinada. É uma massa difícil. Boa! Aí veio o capa magro, irmão. Pra fechar daquele jeito. A gente precisa dar uma chamada. Não quero ficar mais ligeiro um pouco. Você tá doido. Mais uma pescareia aqui com meus parceiros. Cara, agradecer aí o Claudio Omar, o André aí, pela viagem, pela resenha aqui na beira do tanque. Parabenizar aí o Claudio Omar, mais uma vez, pelas iscas também. Bravo. E saúde. Tem esse tapinha na costela. É da mãe, mano. Pô, não tem nada pro ser, irmão. Fica aí no final essa surra aí. É, galera. Fica essa surra aí pro vocês no final. Certo? Mas tá aí, ó. Pusemos a massinha à prova. Resultado veio. Pescaria sensacional com os parceiros aqui, ó. Presentaço de aniversário, hein? Aniversário meu, hein? Aniversário do Claudio, parabéns. E eu com os parceirão aqui na beira do tanque. Valeu, Liano. E esse presente aí de pescaria. Tchau. Tchau. Amém.